Olá pessoal, eu sou Kixi Rá, faço parte do povo de Amamadí, que vive lá na Amazônia, no coração, ali no interior do Acre e a Amazônia. E estou aqui em Curitiba passando uma chuva. Sigo as lives do Eduardo Moreira, o movimento são 70% de algum tempo. E quando fiquei sabendo do projeto, é conhecimento liberta, fiquei encantada. Mesmo que está trabalhando, deu um jeito para estar participando do projeto. E estamos aí, né? Eu estou fazendo momentaneamente os cursos de inglês, chinês e excel. Pretendo fazer os outros também, em especial de sociologia, economia, financeira e filosofia. E todos os outros que puderem. É um projeto que realmente está me encantando, né? A professora está conseguindo, de inglês, fazer com que eu goste do inglês, finalmente. O excel é uma ferramenta que eu estava precisando há muito tempo. E o chinês. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Isso é calendula. O chinês é um sonho de consumo. Aprender o chinês, né? Porque eu já sei outras duas línguas estrangeiras. O chinês é só mais uma complementação. Sem falar da riqueza que pode ser, estar aprendendo o chinês. Estar conhecendo aí a cultura chinesa, né? Em especial no mundo da botânica, que é uma paixão que eu tenho com a fitoterapia, né? E nisso eles têm muito o que nos ensinar. Tem muito a nos ensinar em tantas outras coisas também, claro. Mas a minha paixão é essa aqui, é a fitoterapia. Então trago para vocês também essa minha curiosidade e as minhas motivações para estar aí nesse projeto. São várias, né? E parabenizar também o movimento, o projeto, porque a condutora que nós estamos passando no Brasil realmente é uma coisa assim que vem só a acrescentar, né? As nossas necessidades urgentes, que são tantas, né? E é isso. Obrigado. Obrigado.